Presidente, eu queria falar sobre conflitos de interesse. Se aparecer algum patrocinador interessado em patrocinar o Palmeiras, como a senhora quis, naquele sábado de manhã, e for ao clube falar com a presidente, vai falar também com a marca que essa nova empresa quer desbancar. Sim. Como é que a senhora decide ali como presidente do Palmeiras, como presidente da Crefisa? Qual é o interesse que prevalece quando... Martim, o interesse sempre do Palmeiras é cumprir os seus contratos. Vocês sabem que nós temos um problema gravíssimo com a Samsung, que houve um rompimento unilateral de um contrato que nós fomos acionados e temos um processo de milhões, entendeu? Que ainda está em trâmite na justiça. Então, o que o Palmeiras faz na minha gestão? Nós cumprimos os contratos. Nós temos um contrato de patrocínio com o Palmeiras que vence em dezembro, agora, de 24. Quem assinou esse contrato foi o ex-presidente Maurício Gagliotti. Quando ele assinou esse contrato com a Crefisa e com a FAM, naquela época, lá atrás, o que nós pagávamos para... o que nós pagamos equivaleria 70% do que os nossos dois maiores rivais aqui em São Paulo pagavam na época. Então, a gente já pagava um valor, mas muito superior ao mercado. Então, o Maurício assinou o contrato, ele era o presidente e nós assinamos. Um contrato de três anos. Esse contrato vence em dezembro. Nós vamos honrar religiosamente esse contrato. Eu, como patrocinadora e como presidente. Esse contrato que assinou foi o ex-presidente Maurício Gagliotti. Vence em dezembro. Como já falei diversas vezes, esse ano, nós vamos abrir, sim, uma concorrência para empresas que queiram patrocinar a camisa do Palmeiras. E aí, se a Crefisa quiser entrar nessa concorrência, quiser cobrir o valor, o maior valor, quem vai decidir não vai ser eu, Martim. Vou submeter ao COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. Eles decidirão, não será eu. Sabe? Então, é dessa forma que vai ser feito. Eu vou decidir isso, tá? No segundo semestre desse ano, tá? Daniela, depois de tudo. Não tem conflito de interesse por causa disso. Não sou eu que vou decidir. Ei, ok? No segundo semestre.